E aí, você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas é que a mercearia tava sem leite de coco. Vou numa loja no centro. Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Ah, cara. Relaxa. Relaxa. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Uh, tranquilo. Inspira. Respira. Relaxa. É isso.